Então, mano, já tô aqui dentro do jogo pra mostrar pra vocês a grande novidade de hoje, né, que são os novos carros, os novos veículos no geral, tá ligado? Eu tô caindo aqui no parque agradável, mas você encontra vários carros espalhados pelo mapa todo, tá? Você não vai ter dificuldade em encontrar algum carro. E então, só que um detalhe importante é que os carros, eles aparecem aleatoriamente no mapa, então eles não aparecem em pontos fixos, tá? Você não vai encontrar o mesmo carro sempre no mesmo local, eles dropam aleatoriamente pelo mapa, beleza? É diferente aí dos barcos. E uma parada importante também é que nem todos os carros aí no mapa estarão disponíveis, né, pra você dirigir. Como dá pra ver, tem alguns veículos que tem trava nas rodas, tá? Assim como esse aqui, eu não consigo dirigir, eu acho que não pelo menos, tá? E se você tenta, tipo, quebrar a trava, você acaba furando o pneu, tá ligado? Então, não adianta nada. Eu vou tentar achar aqui um carro no parque agradável, era pra ter um carro aqui já, né, porque aqui na cidade sempre tem carro, ó. Tem um ali na frente, que é um carro esportivo, tá? Lembrando que, claro, tem diferentes carros aí no jogo agora. Olha isso, ó, esse aqui é o carro esportivo, que é o mais rápido, né, que você pode usar o turbo. E um detalhe importante, ó, quando você chegar perto do carro, aparece a porcentagem de combustível. Nesse caso aqui, 77%, mas a porcentagem de combustível é bem aleatória. De vez em quando você encontra um carro com 20% de combustível, 50%, 70%, aí vai da sua sorte, né? Então, nesse caso aqui, né, 77%, eu entrei no carro e vai começar a tocar a música da rádio. Você pode alternar a rádio, né, clicando o R pra quem joga no teclado. Nesse caso aqui, eu acabei desligando a rádio, mas tem muitas outras estações de rádio. Nesse caso, só tem a Party Royale, porque como eu tô gravando vídeo, eu tive que desativar as músicas com direitos autorais. E a maior parte das rádios aqui do jogo tem músicas, né, com direitos autorais. Mas você não vai ter esse problema, né, se você tá jogando normalmente, você vai poder escutar, né, várias rádios aí que tem agora no jogo. E você dirigindo com aquela musiquinha marota é muito legal, tá ligado? E olhem só, esse carro esportivo, como eu falei, é o único carro até agora que tem turbo no jogo. Eu acho que os outros carros também vão ter turbo no futuro, mas esse aqui por enquanto é o único que tem, tá? Pra você acionar o turbo, né, quem joga no teclado, no caso, é você segurar Shift, tá? Assim como o turbo do barco e tal. Olhem só, não deu pra ver muito bem o turbo porque eu tô andando numa pista aqui que não favorece a minha velocidade, ó. E esse carro, um detalhe, ele anda rápido no asfalto, tá? Aqui nessas estradas, assim, tipo grama e tal, estrada de chão, ele não anda tão rápido como dá pra ver. Quando eu chegar no asfalto, ó, tô chegando aqui no asfalto, ele vai andar bem mais rápido. Ó, chegou no asfalto, ó, tá andando muito mais rápido. E nessa reta, ó, vou acionar o turbo. Nossa, ele vai muito mais rápido, tá ligado? Só que um detalhe importante do turbo é que ele gasta muito mais combustível, né? Do lado do velocímetro tem a quantidade de combustível. E eu já gastei metade só usando o turbo, basicamente, tá ligado? E todos os carros também tem a derrapagem, que é o freio de mão, tá? Pra você acionar a derrapagem, quem joga no teclado é você segurar espaço. Então, se você quiser fazer uma curva, ó, mais fechadinha, sem fazer todo duro, você pode segurar espaço, ó, e dobrar. Que você dá a derrapagem, né? O famoso drift, que a galera gosta de chamar. Que dá pra fazer também, né? É uma parada muito, muito show. E esses carros aqui, né? Esse estilo esportivo, tem somente dois assentos. Pra você trocar o assento, é a mesma coisa que o helicóptero. Quem joga no teclado, né? É só clicar a tecla CTRL, que você troca de assento. E esses carros aqui, esportivos, como eu acabei de falar, tem somente dois assentos, tá? Então, se você vai jogar modo esquadrão, precisa de pelo menos dois desses carros pra suportar, né? Todo o seu time. Eu vou tentar achar agora outro carro. Eu vi que tem um aqui, ó. Tem um táxi bem aqui, que é um carro, né? Com estilo diferente. Não é tão rápido, não tem turbo. Mas ele tem capacidade pra quatro jogadoras. Ó, esse táxi aqui também não tem trava nas rodas. Ó, combustível 76%. Eu posso dirigir, né? Bem de boas. E mesma coisa, né? Que outro carro. Eu posso derrapar, ó. Como dá pra ver, segurando espaço. Mas como dá pra ver, esse tipo de carro já é um pouco mais durinho. Um pouco mais lento. Não é tão ágil, né? Como esse carro esportivo, que ele é mais rápido e tudo mais. E esse carro aqui, né? Também tem 800 de ponto de vida. Assim como o carro esportivo. Mas a vantagem, ele não tem turbo. Ele tem capacidade, ó. Como dá pra ver, pra quatro pessoas. Então, ó. Vou trocar de assento. Ó, dá pra ficar atrás do carro também, tá ligado? Então, esse carro aqui já suporta todo o seu esquadrão. Eu vou tentar achar... Ah, agora eu vou mostrar pra vocês o posto de gasolina, né? Que eu não mostrei ainda. Aqui em Parque Gradável tem um posto, ó. Pra você abastecer o carro é muito simples. Você bota o carro aqui perto da bomba. Como dá pra ver, ó. 70% de combustível. Você pega a bomba. E você joga a gasolina em cima do carro, ó. Como dá pra ver, tá abastecendo, ó. Bem rapidinho. 90. Deu 100%. Já abasteceu, né? É bem rápido abastecer. E você não precisa, né? Colocar a gasolina, tipo, no tanque, tá ligado? Como é normalmente, óbvio. É só você jogar, né? Em cima do carro que já abastece bem de boas. Você não vai ter problema nenhum. Eu vou tentar achar agora uma caminhonete. Já tem uma ali na frente, ó. Que belezura. Pra mostrar pra vocês um pouco a diferença da caminhonete também. Olhem só. A caminhonete já dá pra ver, né? Que é um pouco maior. Ela tem mais ponto de vida também. Vamos ver se ela tem trava. Não tem trava na roda, ó. Combustível 80%. Entrei na caminhonete. Como dá pra ver... Ah, e todos os carros, não sei se eu falei, tem buzina também. Você clica, né? Com o botão direito aqui, você buzina. Pra chamar o seu amigo, né? Pra entrar no carro aí. E olhem só. Mas a caminhonete, ela tem mil pontos de vida. Ela suporta mais tiro. É melhor pra trancar, né? Aí o tiro dos oponentes. Mas ela é mais lenta também, né? Que os carros... Pra você derrapar, ó. É muito mais duro, tá ligado? Obviamente, né? Por ser mais lenta. Acaba não sendo tão ágil assim. Mas ela tem essa capacidade, né? Maior de tomar dano, né? Uma parada muito positiva da caminhonete. E ela também só tem espaço para duas pessoas. Só tem dois assentos, né? Obviamente, só duas pessoas. Mas na parte de trás, como dá pra ver... Pode ficar uma galera aqui na caçamba. Dois pessoas em cima da caçamba. O que é muito legal também, tá ligado? Ou seja, seu esquadrão inteiro, né? Pode ficar aqui em cima da caminhonete. Mas é claro, né? Quem fica aqui na parte da caçamba... Corre o risco de tomar dano muito mais fácil, né? Porque fica muito mais exposto aí pros oponentes. E por fim, então, né? Tem os caminhões. Agora, talvez, vai demorar um pouco pra achar um caminhão. Mas enfim, né? Quando achar, eu já mostro aqui pra vocês. Achei aqui, manos, um caminhãozinho vermelho. Olhem só que caminhão bonitão. Vamos ver se dá pra dirigir. Dá pra dirigir. Ó, combustível 28%. Ó, como deu pra ver, muito menos do que os carros que eu encontrei antes, né? Como eu falei, o combustível é bem aleatório, tá ligado? Aí vai da sua sorte. Ó, vou entrar aqui no caminhão. E quando você entra, ó, ele deixa a carga pra trás, tá? Você fica só com o caminhão mesmo, tá? A carga fica pra trás, o que é bem melhor, né? Se não é ficar muito ruim pra você dirigir, fazer curva e tudo mais. O caminhão, né, também tem rádio, assim como os carros, né? Normal. Você pode buzinar. Também tem a derrapagem. Só que, claro, né, como se trata de um caminhão, ele é um pouco mais lento e tals. E ele também, né, suporta mais dano. Olhem só. O ponto de vida do caminhão é 1.200. É muito mais que os outros, tá? E tem capacidade também aí para apenas dois jogadores. Assim como o carro esportivo, tem apenas dois assentos. E aqui na parte de trás, você não pode carregar algum oponente, tá? Algum oponente não, algum amigo seu. A caminhonete tem a cação, mas o caminhão, infelizmente, não tem nada aqui pra algum amigo, né, ficar na parte de trás. Ou seja, os caminhões e os carros esportivos têm espaço apenas para dois jogadores. E os outros carros comuns e também as caminhonetes têm espaço para quatro jogadores. Então tá aí, mano, uma parada muito bacana lançada hoje no jogo, né, os veículos e tudo mais. Você pode encontrar, né, vários veículos, como eu falei, pelo mapa. Eles ficam espalhados aleatoriamente, tá? Mas você encontra com mais facilidade em áreas do mapa, né, que tem mais asfalto. Aqui, por exemplo, Parque Agradável, Via do Varejo, Fontes Salgadas, cidades, né, que tem mais casas, mais carros, você encontra com mais facilidade. E como eu disse, nem todos os carros estão disponíveis, né, pra você dirigir. Alguns carros, né, tem travas nas rodas. Assim você não consegue dirigir como esse carro verdinho aqui, né, que dá pra ver no vídeo, beleza? Então tá aí, mano, todos os detalhes e novidades a respeito dos veículos que foram lançados hoje no jogo. Eu, sinceramente, gostei demais desses veículos. Foram muito bem planejados pela Epic Games. Até o momento, eu não notei muita gente reclamando de bugs, o que é uma parada muito positiva. E deu pra notar que a gameplay dos veículos tá muito bem feita, tá muito clean a mecânica, tá ligado? Muito massa aí de você dirigir e tudo mais. Eu, sinceramente, gostei bastante. A Epic Games, de fato, né, tá de parabéns com essa grande novidade lançada hoje aí no Fortnite. Mas então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos que estavam muito ansiosos, né, pro lançamento dos veículos, pra todo mundo conferir, né, todos os detalhes aí dos veículos que eu acabei de mostrar no vídeo pra vocês. Assim, né, todo mundo já ficar por dentro de tudo a respeito dos veículos aí lançados hoje no Fortnite Battle Royale. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! Tchau, tchau. E aí